Pra nós, era a estreia do primeiro metalúrgico eleito presidente do Brasil. Se multiplicaram as invasões este ano. Agora é por hora, não é nem mais por dia. Foram mais de 170. Terras e terrenos. No Davox, em São Paulo, acabou em morte. As queimadas fora de controle. Mudaram a cor das nossas florestas. O verde virou cinza. O colorido vibrante da vida selvagem se apagando. Nunca houve tantos animais e plantas ameaçados de extinção. Ah, os juros. Motivo de discórdia no coração do governo. Um governo que faz um superávit de 4,25 e mantém uma taxa de juros de 26,5%, Evidentemente está desestimulando e segurando a atividade econômica. Juros altos, consuma em queda. A produção desacelerou. E o desemprego cresceu. O Brasil assistiu perplexo a disputa de uma vaga para a garim. Milhares se inscreveram. Fizeram provas. Prepara! Testes físicos. Tudo para conseguir um lugar. Na pista de espera por um emprego. Os juros flutuaram nas alturas. Desagradaram empresários e receberam críticas até dentro do governo. A sociedade tem que debater o problema dos juros. A ousadia hoje está em ser persistente. A divisão da renda confundiu a matemática do governo. Dava para calcular a quantidade de invasões de terra? Clima quente no campo. Abaixa isso aí, por favor! Outono vermelho. Abril vai ser o mês vermelho. Nós vamos ver isso! Só em abril foram mais de 60 invasões. Até fazendas produtivas. Não é só na área rural. Agora é também um abril vermelho urbano. Sem terra e sem terra. Numa só noite, cinco invasões no centro da metrópole. E no centro do poder, índio quer terra. E o desempregado foi salvo quando ia pular. Eu peço a segurança que não interfira. E aqui eu quero fazer justiça e agradecer o comportamento da imprensa brasileira. Elogios. Mas quem imaginava o que estava para acontecer? Acusações e contradições em Brasília. Pistas concretas sobre saques milionários. As investigações sobre o escândalo do Mensalão. CPI dos Correios. Governo e oposição batem boca sobre depoimentos. O presidente e o PT, protagonistas de um dos maiores escândalos políticos da nossa história. E o discurso mudou. O único legado que eu tenho na minha vida. É vergonha na cara. Somente os culpados terão que pagar. E os nomes de inocentes que foram manchados pela imprensa do Brasil inteiro. E foi assim que conhecemos a imagem do publicitário Marcos Valério. Em Confidências Mineiras. A secretária Fernanda Carina abriu o mapa da mina estourando o Valério Dutro. De dinheiro? Eram malos. Saíam das contas dele para o PT. E para outros partidos. A gente nunca esteve pessoalmente. Não, senhora. Não tive esse prazer de conhecê-lo, senhora, antes. E eu tive o prazer de conhecê-lo. E pergunto, senhor Emerson, no hotel? Não, senhora. Oi, amigo. E quem atirou a primeira pedra? Da janela, se via o acusador em reclusão, afiando a voz. O X da questão seria o mensalão? E qual seria a primeira vítima? Diante dos holofotes da CPI, surge uma enfermeira. E qual seria? Obrigado.